No vídeo de hoje eu usei um bug que eu consegui criar vários e vários Omnitrix, mas cada ato tem sua consequência e eu acho que isso daqui não vai dar muito bom pra mim não. Então seja todos bem-vindos a Ben 10 Omniverse. Então bora lá rapaziada que hoje eu vou fazer um Omnitrix proibido. Esse Omnitrix é tão forte que ele é muito proibido. E pra eu fazer ele eu tenho que fazer dois do Super Omnitrix, ou seja, ele é muito forte. E pra eu conseguir fazer dois Super Omnitrix, eu preciso tá fazendo Omnitrix recalibrado que se faz com o Omnitrix clássico. Ou seja, vai dar um trabalhão fazer isso, né galera? E eu também quero mostrar pra vocês que eu tô começando a construir algumas coisinhas, né? E essa daqui é a nossa loja que eu fiz com aqueles quartzos que eu peguei ontem pra ganhar XP. Então eu fiz essa lojinha aqui, que eu vou começar a vender os nossos Omnitrix. Pra melhorar a nossa economia, né? Até porque eu tenho pouco dinheiro. Eu só tenho 950 reais, ou seja, eu tô bem pobre. E aqui na frente tem a nossa salinha de baús. Onde se você abrir tem alguns baús, é óbvio, né? Porque se é salinha de baús, vai ter baú aqui. E eu vou guardar algumas coisas, fazer um suporte de armaduras. Talvez eu guarde meus Omnitrix aqui também. E atualmente é isso mesmo. Eu acho que eu sou a pessoa que mais fez construções na vila. E por que tem gente entrando na minha loja? Então você tá criando negócios agora. Então, né minha amiga? É que eu sinto que eu tô meio pobre e eu preciso de dinheiro. Então eu fiz uma loja ali. E o que você vai vender nela? Ah, os meus Omnitrix, né? Porque eu tenho 6. Então, caso alguém queira, eu vou vender eles. Interessante. Você tem algum pronto aí? Porque qualquer coisa você vai ter o primeiro cliente. Cara. Tá lógico que fica pronto, hein? Olha pra você ver. Bom, eu tenho um pronto. Tá na minha mão. Tá. Qual? Esse aí do braço? É, o Super. Tá, deixa eu ver se é esse que eu preciso. Você tem alguma crafting table aí? Ah, eu tenho. Eu tenho aqui, ó. Vem cá, tá um pouco longe, mas tá aqui a crafting table. Eu só vou verificar, porque eu quero fazer outro Omnitrix. E eu preciso ter um que você é dono. Tá, qual é esse? Deixa eu ver... É o Super Omnitrix, né? É, esse aí mesmo que eu tô aqui vendendo. Você é dono do Omnitrix normal e do recalibrado também? Também. Me vende eles. Cara, todos eles? Todos os três, todos os três, aham. Tá, os três eu vendo por 300 reais, cada um 100. Rola um desconto não? Há visto o pagamento, velho. Nossa, mas é porque eu tô bem pobre, cara. Tem que terminar as construções, né? Não por 250 na mão agora, sem chorar mais. Cara, é que eu vou falar só um segredo aqui pra você. Tipo, quando a loja inaugurar, vai ser 250k do Omnitrix. Eu já tô te arrumando por 100. 200, 90. 200, 90. É o último agora. Nossa, não, 300, vai, cara. Nossa, não, o Crazy é ruim de conversa, hein, galera? Não, o Crazy é ruim. É que eu tô precisando muito, cara, pra fazer as construções. Tá bom, tá bom. Então vai ficar 300 dessa vez, né? Beleza, 300 dessa vez. É, eu vou tirar aqui, então, 300 reais pelos três Omnitrix. Beleza, ó, vou pegar aqui, ó, e tô, o primeiro. E eu vou pegar os outros dois aqui na minha casa, beleza? Pode ir lá, pode ir lá, sem pressa. E tá aqui, meu amigo, voltei aí com seus dois Omnitrix, toma. Beleza, fez rápido, hein? Cara, eu já tinha feito. Seu piloto, você fez só pra arrancar meu dinheiro, né? Não, não, eu já ia vender eles, ele ia pra loja. Entendi, entendi. Não, mas por hoje é só. Quando abrir a loja, me avisa que eu venho dar uma olhada pra ver como é que tá o preço, como é que tá as vendas, só pra, entendeu? Ah, beleza, muito obrigado pelo dinheiro, meu amigo. Agora eu tô a pessoa melhor, cara. Valeu, valeu pelos produtos aqui. É, nóis. Como vocês viram, né, rapaziada? É assim que se farma dinheiro. E eu acabei perdendo todos os meus Omnitrix. Mas eu sou o Crazy Militete e eu sempre tenho uma forma de me sair por cima, galera. Bom, eu dei o meu Omnitrix pro Alexei, vocês estão vendo aí, né? Que eu não tenho mais nada aqui no inventário. Mas aqui no meu capacete tem um off. Se eu vim aqui e já era. Se liga, galera, olha aqui. Off e boa, off e boa. E olha isso daqui. Sim, desse jeito eu criei uma farm de Omnitrix. Então, tipo, é um bug que eu posso estar usando. E como eu vou utilizar desse bug aqui, é bom eu dar uma escondida nos meus Omnitrix, galera. Ah, e não fala isso daqui pra ninguém, tá? É o segredinho nosso. Ninguém pode saber disso, senão eu vou ser banido. E aqui eu pego o meu Omnitrix recalibrado que eu já tinha, guardo os outros no meu invi e vou fazer a mesma coisa com esse. Só pegar aqui e toma. Eu venho e toma, galera. E toma, galera. Mano, olha isso daqui. Mais quatro Omnitrix. Eu vou fazer aqui algum baú e eu vou esconder essas provas, né? Porque isso daqui é prova de que eu tô fazendo coisa errada, galera. Não repita isso em casa. Até porque eu acho que na casa de vocês, vocês não conseguem fazer um Omnitrix, né? Ou conseguem, sei lá. Tá, eu vou entrar aqui nessa linha de baú. Vou fazer um buraco aqui e colocar o meu baú aqui, ó. E aqui dentro eu vou guardar os Omnitrix, galera. Pronto, rapaziada. Ninguém nunca sabe desse lugar. Nunca vai saber. Ninguém, ninguém. Por favor. Então, bora lá que agora eu vou falar pra vocês o Omnitrix que eu quero fazer. E o Omnitrix que eu quero fazer é o Omnitrix Supremo, rapaziada. Ele é a evolução desse Omnitrix aqui que eu tenho, tá ligado? Porém, a versão do Ben 10.000 eu tô explodindo tudo. Nossa, será que eu explodi? Eu acho que não. Dei só... Eu explodi lá na frente. Certei... É, eu explodi lá na frente. Olha lá, explodindo tudo. Ai, meu Deus, galera. Eu só faço merda. Mas, enfim. Eu vou tentar fazer o Omnitrix do Ben 10.000. Mas essa vez eu vou fazer da forma honesta, é claro. Eu já roubei demais. Eu preciso fazer um relógio que falta ouro. E a redstone, se eu não me engano, eu tenho aqui. E não tenho redstone. Eu tenho redstone sim, rapaziada. Ele não vai me atacar, né? Ah, não. Eu só vou fugir dele, rapaziada. Mas eu tenho certeza que eu tenho redstone, galera. Vamos ver aqui. E eu não tenho redstone. Eu vou precisar de ouro e de redstone. Então, eu acho que vai ser bom explorar uma dungeon. Então tá na hora de eu virar o Arraia Jato. Ah, cara. Esse bicho não tá colocando fogo na minha casa, né, véi? Pô, aí tu me complica, pô, cara. Dá, rapaziada, que com certeza não foi explorado. Até porque tem um dragão e também tem uma dungeon. Sabe o que isso aí quer dizer, galera? Que está na hora de eu virar um herói. Quatro braços. Até hoje eu tenho minhas dúvidas. Se vocês gostam que eu falo o nome dos heróis quando eu viro, que nem eu peguei 10 ou não. Então comenta aí. E, bom, eu vou explorar tudo isso com quatro braços. Porque eu vou derrotar bem rapidinho esse dragão e já explorar essa dungeon. Porque eu tenho certeza que eu vou conseguir muita coisa. Então, toma, dragão. Nossa senhora. Beleza? Tá, eu vou entrar aqui num duelo com esse dragãozão. Ele é vermelho, ele é bem forte. Tá? Nossa, ele leva muito pra longe com quatro braços. Até com esses pulos. Nossa, ele tá indo embora. Mentira que ele tá... Ele não fugiu, irmão? Não. Ah, não. Eu vou ter que virar o supremo mais forte de todos. Eco, eco. Supremo. Toma, galera. Agora sim. Eu vou voar aqui. Eu vou voar atrás dele. E vai tomar supersônico. Tá tomando supersônico. Você não vai escapar, dragão. Nossa, olha o estrago do supersônico. Beleza? Nossa, derrotei! Derrotei o dragão lá de cima. Olha o que ele fez. Eu derrotei ele. Nossa, deixa eu pegar o XP. Meu Deus, eu derrotei ele. E na real, eu não vou pegar o XP, não. Depois fica mais difícil de eu farmar. Agora que eu já tô aqui como é cueco, cara. Eu vou ver os baús ali. Espero, por favor, que tenha muito ouro. Deixa eu só pegar um alimento aqui. Até porque a alienígena também come, né, galera? Meu Deus, a alienígena não pode passar fome. Tá, espero que aqui tenha bastante ouro. Vamos ver. Opa! Já tem bastante ouro, galera. Por favor, que eu consiga mais ouro. É, muitos ouros. É muito ouro. Esse aqui vai ser muito bom pra mim. Olha isso. Já era. Me dei bem. Me dei benzão. Muito bem, porque tem até esmeralda, galera. A única coisa que não tem é headstone. Mas eu vou torcer pra ter lá em cima. E se tiver headstone aqui em cima, vai ser perfeito. Pra explorar essa dungeon, eu tenho que escolher um alien muito forte. Então é bom eu ir com o Ratch. Deixa eu te mandar a real dungeon. Eu vou te explorar com certeza. É, eu sempre fico com uma vergonha alinha quando eu faço isso. Mas vamos lá. Vou já até pegar minha espada aqui, né? E também minha cenoura. E bora invadir. Eu tô vendo que já tem muito creeper, cara. Que boa. Aqui tem um baú. Nesse baú tem mais ouro e também tem um escudo. Tá, eu vou equipar esse escudo do diamante aqui. E vou derrotar esse creeper. Tá, tem muito mob aqui nessa dungeon. Espero que tenha um boss também lá em cima pra eu enfrentar. Oh, olha isso. É muito mob mesmo. Beleza. Maçã, comida. Tá, um vilão. Derrotei. Que isso? Ele troppou esmeralda. Pô, tô pegando tudo. Mais zumbis. E eu estou chegando aqui no último andar. Não para de vir zumbi, galera. Estou começando a achar que vai ter um mutante zumbi lá em cima. Porque tem realmente muitos zumbis. Olha isso. Tá, e vamos ver. Aqui também não tem nada de headstone. Tá um pouco difícil de encontrar headstone, galera. Boa, cheguei no último andar. Ai, que isso? Tá, tem um mutante zumbi. Ah, não. Não me derruba. Tá, tem um mutante zumbi. Beleza. Cai, 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 cai. Mano, eu vou clicar muito, vou clicar muito. Tá, enquanto ele tá no chão, tem um mutante esqueleto. Eu vou ter que derrotar ele também. Meu Deus. São dois mutantes, galera. Tá, ainda bem que eu tô com o Ratch. O Ratch tanca. Tá, já derrubei ele mais uma vez. Que isso? Não me derruba. Vamos. Deixa eu te mandar real, mutante zumbi. Eu vou te descer a porrada. E você também, esqueleto. Que isso? Quebrou uma espada, galera. Que isso? Quebrou uma espada. Esse bicho é muito forte e muito resistente. Ai, boa, derrotei um. Vamos lá. E vou derrotar o segundo. Ai, minha vida tá bem baixa. Vamos, vamos. Cai só mais uma, só mais uma. Ele é muito forte. Caiu. Não, ele tá invocando um zumbi. Calma. Nossa. Que isso, rapaziada. Sabe a briga que tá doida. Ai, eu tô ficando com pouca vida. Que boboada eu dei. Eu consegui 23 XP, galera. Tá, deixa eu limpar aqui meu inventário, né? Vamos ver o que que tem nesse baú. Ah, mentira. Calma. Vou ter que virar um alien rápido. Cromático. E toma só uma. Não, não foi só uma. Mas tomou aqui com o cromático. É bom ficar com o cromático. Vai. Vamos abrir aqui esse baú. Ui, tem muita esmeralda. E também tem algumas redstone. 5. Talvez essas 5 sejam suficientes. Vamos ver. Eu vou vir aqui pra essa vila pra conseguir fazer meu Omnitrix. Vamos lá, rapaziada. Eu tenho que fazer aqui os relógios. É bom transformar tudo isso daqui. E consigo fazer vários relógios. Eu vou precisar. Agora eu vou ter que fazer 4 desse Omnitrix. Faltou. Mentira que faltou redstone, cara. Não é possível. Eu vou ter que explorar outra dungeon, galera. E essa daqui vai ser a última coisa que eu quebrei. Eu acho que eu falei tudo errado. Mas enfim. Vamos abrir o baú. E eu tenho ouro e também tem 6 redstone. Ufa, finalmente encontrei essa dungeon, né, galera? Demorou pra eu achar uma dungeon que não tava explorada, mas eu achei. Agora eu faço mais um Super Omnitrix. E vou fazer mais um. É óbvio. E desse jeito eu posso fazer o Omnitrix Supremo. E vamos ver os aliens que tem aqui nesse Omnitrix. Fogo Fato, Gosma, Cromático, Ernomossauro. Eu acho que é os mesmos aliens, galera, do outro. É literalmente os mesmos. Eu acho que não tem nenhum a mais, não. Ah, não. Tem sim. Tem a mais sim. Tem o Aquático, tem o Chama, o Gigante Supremo e o Shock Squad. Eu posso estar virando só o Fogo Fato, que ele já vem na Suprema? Ah, que isso. Me transforma, mas não me transforma, tá ligado? Ah, massa. Eu quero estar liberando mais alguns aliens. Pra isso eu vou ter que ir em busca de um esqueleto que dá bastante XP. Vai ser da hora eu usando tipo o Ernomossauro. Olha como eu fico grandão. É, eu não poderia ter me transformado, galera. Desculpa. Foi mal, foi mal. Que bom que aqui na frente já tem um mutante esqueleto me atirando flecha, né? Bom, vou tentar derrotar ele aqui. Vou até usar o Fogo, que é a fraqueza dele. Meu Deus, ele é bem forte. Então eu tenho que chegar perto. E tentar derrotar pra ganhar XP, galera. Derruba, 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 derruba. Com a espada e... Boa! Ah, liberei mais aliens, galera. Liberei mais dois. E agora eu posso usar até o Cromático. Eu queria só mais um pra usar o Ernomossauro, né? Ah, vou aproveitar e vou tentar ganhar XP aqui pra liberar o Ernomossauro. Bom, rapaziada, finalmente cheguei na minha casa e também no nível 28. Que eu fiquei derrotando aqui umas galinhas, umas vacas. E agora eu posso estar virando aqui o Ernomossauro Supremo. E eu fico desse jeito aqui e muito forte. Tipo, eu fico bizarro. Absurdo de forte mesmo, tá ligado? Olha o meu tamanho. E bom, o bom é que ninguém nunca jamais vai saber desse meu esconderijo, né? Porque, tipo, todo mundo sabe que aqui eu escondo os meus Omnitrix, cara. E vai ter mais Omnitrix pra eu esconder aqui todos esses duplicados. Meu Deus. É que ele nunca vai saber disso. E... Oxe. Ah, eu acho que ele não viu nada não, hein? Eu botei que tava por aqui. Oh, ele tá fugindo de mim? Cara, que bizarro. Tá, o mundo tá doido. Ele não viu nada. Eu acho que ele não viu nada. Não, eu tenho certeza. Ele ia vir me cobrando. Aqui é até melhor eu ir embora, né? Deixa eu ver se ele tá por aqui. Ele tá por... Ele tá por aqui. Quê? Ele tá quebrando a minha casa? Opa, crazy! Você tá quebrando a minha casa? Ah, eu tava dando uma cessária aqui na sua casa. E a minha forma não mentiu. Eu tava sentindo o cheiro de Omnitrix clonado, cara. Como assim, Omnitrix clonado? Ei, crazyzão. Você não tá fazendo o que eu tô pensando, né? Tá, depende. O que você tá pensando? Eu tô pensando aqui o que você tá fazendo, Omnitrix clonado. Cara, é... Bom, você tá pensando errado ou você quer um Omnitrix aí? Eu te arrumo. E você não viu nada? Pera aí, você vai me dar um Omnitrix de graça? O que é isso, cara? Tá louco? Você não viu nada. Você não viu nada. Ah, então você tá tentando usar a chantagem aqui, cara. Não. Ah, não, crazy. Foi mal. Mas eu não vou deixar isso passar, tá, cara? Não, não, não. Porque você quer bater, cara. Essa forma aqui eu não tenho controle nenhum, cara. Imagina agora na luta. Nossa, você não tá conseguindo controlar essa sua forma? Foi mal, cara. Mas não tem como. Ainda mais você tá fazendo alguma coisa errada. Eu não tô fazendo nada errado, Kevin. Ô, Goten. Eu não sei quem você é mais. Mas... Eu sou o Goten Levin, cara. E eu não tô pra brincadeira, não. É bom você não usar mais esse poder, cara. Você vai ficar doido. Por favor, tira isso, Goten. Eu não consigo tirar esse modo, cara. Eu vou fazer bem a verdade pra você. Cara, então a gente vai ter que fazer uma coisa pra um bem maior, Goten. Tipo? Se eu te derrotar, você pode perder o seu modo, cara. E voltar ao normal. Não, cara. Se eu me derrotar, eu vou só perceber que você tá querendo clonar o Minitik escondido. Nunca. Por que eu fazia isso, cara? Eu não tô escondendo nada de você, Goten. Isso aí é uma fonte de dinheiro infinita no servidor. Então você vai ganhar muita coisa. Cara, eu não vou fazer isso. Mas, por favor, tira esse modo, Goten. Eu não consigo tirar ele mais, mas tudo bem. Fazer o quê? Ah, Goten. Você sabe que fui pra um bem maior, né? Meu Deus, cara. Eu vou ter que falar com o Goten. Mano, eu preciso falar com o Goten. Ele viu roubando. E o poder tava deixando ele maluco. Ai, cara. Eu acho que agora eu tô ferrado. Tchau, tchau.